Olá Closet, eu sou a Thalita Sampaio e no vídeo de hoje eu vim contar a minha triste história trágica de quando eu fui roubada, furtada e fiquei na merda em Amsterdã. Sei que é muito legal assim a gente pensar, cara, você foi pra Amsterdã, você foi roubada lá e tal, mas não foi da hora assim, foi uma coisa muito triste. Eu fiz um videozinho de 15 segundos contando isso pra vocês no Stories, aliás, já me segue no meu Instagram e no TikTok e também não esquece desse botãozinho vermelho aqui, tá? Porque eu já sofri tanto desde que eu fui ao saltar de Amsterdã, que eu mereço seguidores nesse canal. Clica no botãozinho vermelho, clica em gostei. No começo do ano passado, um trabalho pra Sony Pictures e foi uma das coisas mais lindas e perfeitas que aconteceram na minha vida. Inclusive eu vou deixar pra vocês o link do vlog e tal, tem o vlog de Madrid e o vlog de Londres, que foram duas viagens perfeitas, tá aqui no card aqui em cima, vão lá assistir depois desse vídeo. E o Sony Pictures me levou pra Madrid pra fazer um trabalho lá, a gente foi cobrir a pré-estreia de um filme de terror, o Escape Room, entramos dentro do filme, foi maravilhoso, foram cinco dias de princesa em Madrid e aí eu estendi um pouco mais a viagem, porque como nunca eu tinha viajado na vida, eu pensei, vou ficar mais dez dias em Londres, Amsterdã e Berlim, eu ia pra três lugares. Como eu tava meio sem grana, eu decidi só pra dois, fiz parceria com hostel, com restaurante também pra me ajudar a não gastar muito lá. Coisas boas de ser um influenciador, né? Aliás, se você tá com vontade de ser influenciador, assiste meu vídeozinho aqui de como ter um milhão de seguidores no TikTok que eu ensino você, tá? Aí eu fui pra Madrid, de Madrid eu fui pra Londres, que foi incrível, perfeito, e de Londres eu fui pra Amsterdã. Vamos começar que eu não lembrei da diferença de horário de Amsterdã e Londres, e a ideia era eu chegar de dia pra poder me locomover lá, porque eu não falo holandês em Amsterdã, eles falam holandês e eles são bem grosseiros, eles não vêm falar inglês com vocês, eles vêm falar holandês, eles estão cagando pra gente. Aí eu cheguei no aeroporto de noite. O que aconteceu foi quando eu cheguei no aeroporto, o meu 4G pifou e eu fiquei sem Wi-Fi, sem internet, e eu não conseguia colocar Wi-Fi do aeroporto. Ali eu já comecei a tremer e vi que as coisas estavam dando erradas, e eu sozinha, de noite, com uma mochila, eu tava com uma mochila e uma mala. A minha sorte foi que antes de sair, a minha amiga maravilhosa japonesa, te amo, Nath, disse pra mim, Thalita, você é esquecida, coloca seu passaporte e seu dinheiro dentro de uma pochete e leva com você. Essa foi a minha sorte, clã, senão eu tava lá até agora, trabalhando como garota da noite, né, que é o que eles fazem com as meninas lá em Amsterdã. Bom, enfim, era meu sonho conhecer Amsterdã e eu já tava achando chato. A cidade era estranha, sabe, eu realmente fiquei com medo, parecia um filme de terror, sabe? Aí eu tava tremendo e tava frio, com neve, e eu não tava agasalhada o suficiente, enfim, foi horrível. Aí eu saí, entrei num ônibus pra ir pra lá, onde eu vi uns turistas entrando e eu meio que fui na deles, sabe? Eu falei, aqui que vai pro centro, eu precisava ir lá pro centro de Amsterdã, bem perto da cidadezinha. Aí eles falaram, é, sim, pode vir aqui. E eu tava morrendo de medo já dentro do ônibus, porque as pessoas estavam lá, eram estranhas, eram pessoas, sabe? Eu tento não julgar, mas elas eram estranhas. E aí, hora que eu fui, hora que eu cheguei no meu objetivo, que eu tinha que descer, hora que eu fui pagar, eles não aceitavam dinheiro, só aceitavam cartão. E eu só tava com dinheiro, tipo, eu já tinha trocado, eu tava com o dinheiro tudo certinho que usava lá em Amsterdã. E aí um casal passou o cartão pra mim e eu dei pra eles uma nota, tipo, eles passaram 10, eu dei uma nota de 20, que era só o que eu tinha. Já me ferrei aí, né? Tinha perdido dinheiro. Aí eu voltei pra pegar minhas coisas, isso assim, eu fui pagar o meu ticket. A hora que eu voltei pro banco, minha mala não tava lá. Tipo, não estava lá, tinha três pessoas dentro do ônibus e minha mala não tava lá. Aí eu comecei a fazer um escândalo, porque tinha, não tinha nada de, quer dizer, tinha bastante coisa de valor. Tinha umas roupas que eu tinha comprado em Londres, tinha umas calças de moletom, tinham meias, tinha as roupas que eu ia usar pra lavar, tinha todas as minhas maquiagens. Eu fiquei sem maquiagem, fiquei sem, só de falar já me dá vontade de chorar. Tipo, foi muito triste mesmo, porque, tipo, eu tava realizando um sonho e ele deu, tipo, aquele meme, né? Realizando um sonho. Meu Deus, eu tô de errado. Nessa hora só tinha eu e mais três homens muito grandes e eu fiquei com muito medo dentro do ônibus. E aí eu decidi descer do ônibus, porque ele disse que ele ia arrancar dali sem mim e no ponto final ele ia acabar. Eu entendi que era isso que ele tava falando, pelo menos, né? Porque ele tava falando holandês comigo. Aí eu desci do ônibus chorando muito, a minha lágrima, ela congelava no meu rosto de tão frio que tava. Isso já era uma e meia da manhã, por aí. Aí eu sentei no ponto de ônibus e fiquei assim, ó. Tipo, muito tempo parada pensando, caraca, o que que eu vou fazer? Veio um homem andando na minha direção, mas na minha direção, tipo, olhando pra mim. E já era de madrugada, eu tava com muito medo, muito medo. Olha as ideias da louca, né? Eu tinha um tic-tac, eu quebrei o tic-tac e fiquei segurando o tic-tac aqui, sabe? Porque, enfim, eu já assisti filme de terror o suficiente na minha vida pra saber que nesses momentos a gente tem que se proteger. Enfim, eu quase fui presa, né? Porque se eu cometesse uma atrocidade dessas em Amsterdã, eu iria presa e não ia tá aqui hoje falando com vocês. Mas eu fiquei com o tic-tac aqui, que, aliás, nem ia machucar a pessoa, provavelmente, que era um tic-tac de... tava no meu cabelo de plástico. Mas, na verdade, o moço veio perguntar por que que eu tava. Ele morava lá. Ele veio perguntar por que que eu tava uma hora no ponto. Aí eu disse que eu tava... daí eu contei pra ele. Ele falava inglês, eu contei que eu tinha furtado a minha mala no ônibus e eu tava esperando o ônibus voltar. Ele me disse que, mais pra frente, tinha um Starbucks. Aí eu fui lá no Starbucks, entrei no site, logo consegui entrar no Wi-Fi. Aí entrei no site do ônibus, consegui localizar porque eu tenho uma nóia, uma paranoia, que toda vez que eu entro num carro, eu decoro a placa. Eu não sei explicar porquê, mas isso salvou a minha vida. Fica a dica, tá? Eu decorei a placa do ônibus, então eu sabia qual era o ônibus que tinham roubado a minha mochila. Bom, de fato, eu consegui ligar lá na empresa. Eu fiz o maior escândalo lá. Todo mundo já tinha umas cinco pessoas do meu lado lá no Starbucks, né? Que eu sou toda cheia de montar galera pra fazer coisa, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço. Aí já tava mó galera, menina da bolsa, menina da bolsa. Enfim, aí já faltava 40 minutos pro ônibus passar. Eu fiquei lá no Starbucks. A hora que faltava 10 minutos, eu voltei pro ponto de ônibus. Isso já tinha todo mundo ido embora e eu tava sozinha. Mas eu tava muito corajosa. Eu tava muito querendo pegar minha bolsa de volta. E eu fiquei sabendo que geralmente a galera conseguia recuperar a minha bolsa e tal. Tinha todas as minhas coisas de maquiagem lá. Todas, todas, todas. Vários presentes que eu tinha comprado pra Yasmin, pros meus amigos. Tipo, foi muito triste isso. A hora que o ônibus chegou, tava com outro motorista e ele não sabia de nada. Enfim, eles ficaram com a minha bolsa e com as minhas coisas. Mais triste que sumiu da bolsa foram os presentinhos da Yasmin. Um colarzinho que ela tinha me dado pra me dar sorte, pra eu levar. lá. E... Quando eu fui no... Em Londres, uma das coisas que eu fiz foi ir no... Os estúdios de Harry Potter. E eu comprei... E eu fiz um vídeo lá onde eu voava na vassoura jogando quadribol. E eu comprei esse vídeo. Foi caríssimo. E também tinha o passaporte. Todas as coisas do par do... Do estúdio de Harry Potter também tava lá. Perdi tudo. Então, assim, eu cheguei lá no meu hostel. Eu já era três horas da manhã desconsolada. Assim, me sentindo a maior perdedora, burra do mundo. Porque eu sou muito desligada, tá ligada? Eu sei que a culpa foi minha, no final das contas. E me senti uma pessoa mais burra e idiota do universo. E a hora que eu cheguei lá, a minha sorte é que o garçom era muito lindo. Ele era todo ruivinho, assim e tal. Tatuado e tal. Os pessoal lá é bem bonito, no geral, em Amsterdã. E aí eu sentei bem o Trisha. Ele me deu uma cerveja. Lá eles fazem cerveja artesanal. São bem gostosas. Eu não gosto muito de cerveja, mas artesanal eu acho gostosa. Então eu sempre provo se tem alguma, assim, local. Principalmente em viagens e tal. Aí eu tomei. A cerveja tava muito gostosa. Mas ele viu que eu tava triste. Eu contei pra ele e tal. Aí a gente ficou amigos. Sou amigos, infelizmente, porque eu sou uma lerda. E a parte dois dessa viagem fica pro próximo vídeo. Se ele tiver muito views, muito curtida, muito tudo, eu trago aqui pra vocês a parte dois, contando o resto da minha viagem de Amsterdã. E cara, não foi fácil. Só aconteceu merda em Amsterdã. Sério, só aconteceu merda. Foi uma atrás da outra. As pessoas que eu conheço, ixi, vocês precisam saber, tá bom? Deixa aqui embaixo. E é isso. Espero que tenha outra viagem pra eu fazer várias merdas e trazer mais um vídeo pra vocês. Tchau!